É muito comum em questões de nível mais elevado a suposição de que a gente já conhece o cosseno de 15 graus. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar algumas formas de calcular o cosseno de 15 graus. Vamos se basear na relação trigonométrica fundamental que estabelece que o seno ao quadrado de um número mais o cosseno ao quadrado desse mesmo número é 1. E vamos se basear também no cosseno do arco duplo uma das formas que a gente conhece é essa o cosseno ao quadrado de um número menos o seno ao quadrado desse mesmo número. O cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Da relação trigonométrica fundamental podemos isolar o seno ao quadrado de x passando o cosseno para o outro lado ele vai com sinal negativo. Então podemos partir da forma que a gente já conhece aqui para o arco duplo e substituir o seno ao quadrado por um menos o cosseno ao quadrado foi o que fizemos aqui. distribuindo esse sinal negativo ficamos com mais o cosseno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x que já tinha aqui então 2 cosseno ao quadrado de x e ficamos também com menos 1. Então uma das formas para o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. No próximo passo faremos x igual a 15 graus e poderemos calcular o cosseno de 15 graus. Vamos em frente. Já de posse da fórmula cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 podemos fazer x igual a 15 graus e calcular o cosseno de 15 graus. Vejamos. Trocamos aqui o x por 15 graus 2 vezes 15 graus é 30 graus foi o que nós escrevemos aqui bom, se A é igual a B B é igual a A foi o que nós fizemos dessa linha para a seguinte cosseno de 30 graus já conhecemos é raio de 3 sobre 2 esse menos 1 jogamos para o outro lado foi mais 1 que é a mesma coisa de 2 sobre 2 e a gente pode juntar isso tudo numa fração só ficando 2 mais raio de 3 sobre 2 então esse 2 está dividindo se eu jogar para lá vai multiplicando encontra-se com esse 2 e vira 4 voltando ele passa dividindo então temos um 4 aqui no denominador e no numerador eu apenas troquei a ordem aqui a gente pode fazer isso a adição é comutativa muito bem então daqui para o final foi só calcular a raiz quadrada do lado direito e do lado esquerdo como o cosseno de 15 graus a gente sabe é positivo é um ângulo ali no primeiro quadrante então a gente fica com o valor positivo aqui mesmo então raiz de 2 mais raiz de 3 tudo isso sobre 2 então essa é uma das formas para o cosseno de 15 graus mas não é a única então além dessa é bom que a gente conheça outra para evitar de ter que fazer uma transformação grande na hora da prova então foca no seguinte o cosseno ao quadrado de 15 graus é 2 mais raiz de 3 sobre 4 ok vamos anotar isso aqui no canto e a partir dessa relação vamos encontrar outra forma também muito popular para o cosseno de 15 graus vamos em frente então já que o quadrado do cosseno de 15 graus é 2 mais raiz de 3 sobre 4 se liga aí na jogada que a gente vai fazer para encontrar uma expressão mais interessante multiplicamos o numerador e o denominador por 4 no denominador ficamos com 16 e no numerador 4 vezes 2 é 8 e 4 raiz de 3 pronto agora o 4 é o mesmo que 2 vezes 2 então temos aqui 2 vezes 2 porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 foi só isso que a gente fez daqui para cá a gente abriu esse 4 aqui como sendo 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 tranquilo daqui para frente o que a gente fez? a gente abriu esse 8 aqui como sendo raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado esse aqui dá 6 esse aqui dá 2 2 mais 6 é 8 a gente também juntou esse raiz de 2 com esse raiz de 3 colocou aqui raiz de 6 aí você deve observar um trinômio quadrado perfeito quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro pelo segundo quadrado do segundo então isso é o quadrado da soma de raiz de 2 com raiz de 6 aí fica mais legal porque agora no numerador e no denominador a gente tem números ao quadrado e o cosseno está ao quadrado aqui então na hora de tirar a raiz quadrada fica ótimo lembrando que o cosseno de 15 graus é positivo devemos ficar com raiz de 2 mais raiz de 6 que é a raiz quadrada aqui de cima sobre 4 e essa é uma forma bem comum para o cosseno de 15 graus teve uma questão agora do im e nela o cosseno de 15 graus aparece com esse formato aqui então a única coisa que ele fez foi colocar a raiz de 2 em evidência aqui em cima veja que se a gente distribuir volta para cá raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6 e raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2 mesmo mas as formas mais populares a gente já viu aqui essa daqui e aquela do slide anterior raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2 então espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço e até a próxima tchau